Ai, ai! Eu acho que vou me apaixonar O que faz a gente delirar Eu acho que vou me apaixonar Eu acho que vou me apaixonar O que faz a gente delirar Eu acho que vou me apaixonar Eu não sei o que chegou para ficar Me chama que vou me apaixonar Eu não sei o que faz a gente ganhar Tô ouvindo o filho Ele pode te dar tudo O mundo inteiro aos seus pés Quem disse que você quer? 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 O outro string pra zaneiro Vamos lá Vamos vir aqui, né? Vamos ver, né? Vamos ver fogo, né? Eu deixei rápido, né, porque eu tenho uma festa A fazer, né, então, né, tem que ir rápido Ai, 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 agora eu vou lá pra festa, né Tem festa hoje É que eu vou ter festa, né Eu tenho que ir lá O dirigidor, quase de todos, treinando aqui, né Mesmo o trem balada Ah, não, o trem balada não é só, assim São quantos? Ou só, o que é de todos Boquinha 2, boquinha 1, balada Ah, e ainda Amanhã vai ter O meu chefe mandou pra mim Dirijo balada Balada 2, né, eu acho Balada 1, tá lá, tá lá Guardadinho Eu sou balada 2, porque Eu nunca ia mexer com balada 1 E falo meu nome Eu gostei Falou meu nome Eu amo essa música Acho que falo meu nome Patati, sobe no patatá Eu vou, eu vou divinar Divinar, divinar Eu vou, eu vou divinar Divinar, divinar Patati, patati, patati 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 Patati, 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 patati Patati, 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 patati Patati, 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 patati Patati, 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 patati Patati, 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 patati Patati, 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 patati Eita, eita, busca o ar, e voite voite de lá Eita, eita, busca o ar, e voite voite de lá Eita, eita, busca o ar, e voite voite de lá Eita, 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 eita DJ Tolim BH Uou! Gravou, bonitinho? Oua! E. Fica dançando menina T. Jeca Para achar que gosto muito doa Um conserto fica perfeito Que existou outwardinho do mundo E que a vida tão agradável Tino com ela começou o seu brilho Tipei, sol de gota A sua casa vão casinha Não sei isso ali Todo tristeza vai se matar É um balado. É muito bonito. É muito bonito. Tem energia pra gastar, corre pra cá, corre pra lá. Criança de Jesus tem energia pra gastar, corre pra cá, corre pra lá. Joga as mãos pro alto, põe as mãos no chão, dá uma rodadinha que Jesus é muito bom. Joga as mãos pro alto, põe as mãos no chão, dá uma rodadinha que Jesus é muito bom. Atenção! Sim! Vocês querem o ar! Sim, Senhor! Vocês querem o ar! Abriu aqui a gente tem uma lábida. Sim, Senhor! Então vou desligar o ar! Eu tenho uma minha garagem e a minha primada. Criança de Jesus tem energia pra gastar, corre pra cá, corre pra lá. Criança de Jesus tem energia pra gastar, corre pra cá, corre pra lá. Bate com as mãos, bate o pé no chão, pula, 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 ser Jesus é muito bom. Bate com as mãos, bate o pé no chão, pula, 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 ser Jesus é muito bom. Uh! Criança de Jesus tem beam! É muito querem Theirbe, a gente tem uma ótimaovyge... E não tem paz de ele que vai chorar, pula, pula, o pé no chão, pula a casa,ムta do chão e salve com ela. Criança de Jesus... É MilANA! Criança de Jesus tem uma das mãos, peça tos escola e sinto escola. Phoenix você tem uma das mãos, venha com aフ dilema, mas você tem uma das mãos! Tá aqui de novo. Tá aqui de novo. Tô dançando. Tô dançando. Tô lá na garagem, meu senhor. Tô dançando. E vem o palmo de lima pra fora. Eu vou estacionar ele aqui né. Então gente, espero que vocês tenham gostado de tchau. Mas gente, eu vou mostrar o trem balada 1. O que faz a terra tremer? Johnny King e Lia! Pai Baterina e Pai! Pai Baterina e Pai Baterina e Pai Baterina. O que faz a terra tremer? Castile to the blink, come and come and come! Tchau!